A pandemia de covid-19 está longe de ter acabado. O alerta é do Comitê de Emergências da Organização Mundial da Saúde. O grupo se reúne a cada três meses para fazer um balanço da situação. Na declaração, o comitê afirma que, embora tenha ocorrido progresso, graças a um uso maior das vacinas contra a covid-19 e seus tratamentos, a análise da situação atual e dos modelos de previsão indicam que a pandemia está longe de ter acabado. O comitê também afirmou que decidiu por unanimidade que a pandemia constitui um fato extraordinário que continua prejudicando a saúde das populações de todo o mundo, apresenta um risco de propagação internacional e de uma perturbação do tráfego internacional e precisa de uma resposta global coordenada. Em suas recomendações aos governos, o comitê continua se opondo ao princípio do passaporte da vacina nas viagens internacionais, devido à distribuição desigual dos imunizantes no mundo. O comitê também pediu aos estados que reconheçam as vacinas que receberam a autorização de uso emergencial da OMS.